Flamengo tem data prévia para anunciar construção de estádio com 120 mil lugares. O Flamengo está trabalhando para acelerar os planos da construção do estádio próprio no Rio de Janeiro. Depois dos primeiros levantamentos acerca de terrenos e localização, a diretoria Rubro Negra, agora, organiza a data do anúncio oficial do início da criação da praça esportiva. De acordo com os dirigentes do Flamengo trabalham para que a divulgação da do estádio seja no dia 15 de novembro, data em que o clube comemora 127 anos. Dessa forma, o evento comemorativo ganha a atração da oficialização de mais uma etapa do projeto acerca da nova casa. Além de avançar nos bastidores, o Flamengo tem em mãos um questionário elaborado pela empresa responsável pelo estudo de viabilidade para que a negociação do estádio dê mais um passo com a Caixa Econômica Federal. Tendo em vista o planejamento real para a obra sair do papel, o vice-presidente de futebol do FLA, Marcos Braz, já até adiantou que a nova casa do Mengão, certamente, terá mais de 120 mil lugares. Tendo em vista o planejamento real para a obra.